Ora, bem-vindos a todos a esta apresentação de Astrologia sobre o novo ano de 2024 que está agora mesmo a começar e neste vídeo eu vou dar uma, digamos assim, uma interpretação sobre as tendências que me parecem mais relevantes para este novo ano, sobretudo em termos da parte política internacional, em termos do ambiente geral do mundo e, no fim, falarei um pouco também em termos das implicações individuais para destes trânsitos e quero desde já agradecer a todos os que estão aqui a ver ao vivo esta apresentação e desejar um excelente ano e, para quem não me conhece, o meu nome é João Medeiros, eu pratico Astrologia há mais de 20 anos e, digamos que, uma das minhas áreas de especialização é precisamente a Astrologia Mundial. Então, eu espero que possa contribuir para aqui uma visão diferente e renovada deste novo ano. Eu vou simplificar as técnicas que utilizo de forma a que seja compreensível para quem não saiba mesmo nada de Astrologia. Então, eu vou começar, então, por um tema muito polémico na Astrologia, que tem a ver com a identificação do regente do ano, se é que há um regente do ano ou não há um regente do ano. E, na minha opinião, e já vou explicar porquê, este novo ano, de facto, é regido por Vênus e não por Saturno, tendo como corrigente o planeta, a Lua, digamos assim. Então, para algumas pessoas que estão dentro da Astrologia, mesmo as que estudam há muitos anos ou praticam há muitos anos, ainda é um conceito estranho associar apenas um planeta ou um planeta a governar os temas de um determinado ano. E, contudo, devo dizer que, pela minha prática, embora me custasse a aceitar, em termos de investigação e de tendências, mesmo estatísticas, a verdade é que faz todo o sentido considerar que há repetições de temas a cada sete anos. Ou seja, que a cada sete anos nós temos repetição de temas semelhantes. E, de facto, também é verdade que existem divergências em relação a qual é que é o sistema de ciclo de sete anos que se utiliza. Sendo que há muita gente que usa, de facto, sem saber que está a utilizar o ciclo solar primário dos profetas, que é um ciclo cabalístico, que implica uma ruptura série de 36 em 36 anos. E eu uso outra versão do ciclo solar primário dos profetas, adaptada e mais simples e, na minha opinião, mais eficaz. E, nessa interpretação, na minha opinião, podemos dizer que é um ano governado por Vênus e corrigido pela Lua. Então, temos desde logo aqui algumas notas importantes sobre isso, que são as temáticas principais planetárias deste novo ano. São estas que eu já referi, que já vou dizer o que é que isso implica, o que é que isso significa em termos coletivos e também em termos pessoais. E, obviamente, que neste ano existem mais três a quatro outros grandes trânsitos significativos. A entrada definitiva de Plutão em Aquário e a entrada de Júpiter em Gêmeos e a quadratura de Saturno a Júpiter. Portanto, estes são, na minha opinião, as efemérides do ano, portanto, os grandes acontecimentos do ano, que eu passarei primeiro a explicar brevemente e depois a explicar mais em detalhe. Então, genericamente, os anos de Vênus são anos em que há, por exemplo, mais expressão do feminino, mais expressão de temas de sexualidade, mais protestos e movimentos pela democracia, mais tendência para fins de conflitos ou fins de guerras, o que nesse aspecto é uma boa notícia. Normalmente são anos mais positivos do que negativos em termos da economia. São anos também simpáticos em termos de artísticos ou com, pelo menos, mais expressão da arte e em que há também, muitas vezes, movimentos independentes e movimentos mais de pró-soberania. Isto olhando só para temas de Anos de Vênus. Temas da Lua ou Anos da Lua, que é a corregente deste ano. O que é que é normal não é muito diferente dos anos de Vênus, mas a principal diferença tem a ver com a particularidade de serem anos típicos de eleições. Ou seja, a Lua governa o povo e em Anos da Lua ou corregidos pela Lua, o povo tem mais oportunidade para se expressar socialmente e publicamente. E, na prática, isto significa eleições. Ou seja, protestos e eleições. Manifestações e eleições. Portanto, este ano, já vamos ver, vamos ter muitas eleições muito importantes no mundo. Pronto. Isto em relação, genericamente, Vênus e Lua. Em relação a Plutão em Aquário, claro que há temas que muitos de vocês já devem ter compreendido ou observado, como, por exemplo, a aceleração da utilização da inteligência artificial, inclusivamente também de outras dinâmicas tecnológicas, como as próprias criptomoedas. mas também mais clivagens políticas em que se expõe também a corrupção através do uso da tecnologia e não só. Mas em que estamos a assistir, claramente, aqui a um aprofundamento dos temas da descentralização de poderes versus centralização de poderes. E aí também entra o trânsito Júpiter em Gémeos. Tem muito a ver também com qual é que é o papel da imprensa corporativa versus a imprensa tradicional. E em que se pede que haja mais comunicação dos diversos assuntos. E não só das grandes corporações mediáticas, mas também de grandes individualidades. Então, este ano, Júpiter vai entrar em Gémeos. Eu já vou explicar melhor o que é que quer dizer. Continuamos com o Saturno em Peixes, que tem a ver também com a questão do aprofundamento, o significado espiritual da vida e até que ponto é que nós somos ou não solidários uns com os outros. Como, por exemplo, com o que está a acontecer na faixa de Gaza. Mas também tem claramente muito a ver com os temas dos imigrantes, com o I. Ou seja, das aberturas de fronteiras e da confusão que isso está a gerar em alguns países, com o excesso de migrantes. E obviamente que isso poderá, digamos assim, desaguar numa maior tensão política institucional, que é representada na astrologia pela quadratura de Saturno e Júpiter, que, sobretudo a partir do fim de Agosto, formam esse mesmo ângulo tenso. Então, isto só para introduzirmos aqui algumas temáticas sobre este novo ano. Mas, voltando ainda aos temas do ciclo de sete anos e da importância do ciclo de sete anos e da repetição de temas a cada sete anos, eu muito grato novamente a todos os que estão aqui presentes ao vivo e a cores. E também agradeço aos que estão a assistir depois de estar gravado este vídeo. Então, para dizer que, de facto, é difícil de acreditar que algo pode ser tão simples, mas, realmente, em termos de padrões, de tendências políticas e coletivas, há uma repetição de temas a cada sete anos. Digamos que o ano em que é mais fácil verificar isso são os anos de Marte. Mas os anos de Marte, tipicamente, há guerras, há crises financeiras, atentados, crises energéticas, etc. E isso tem acontecido repetidamente e o último ano foi 2022. Os anos do Sol não são tão óbvios, mas, normalmente, têm uma temática de um bocadinho mais carisma de alguns líderes ou aparecerem novos líderes e haver mais espetáculos, também, de certa forma. E os temas dos anos de Vênus, no qual será, na minha opinião, 2024, poderemos dizer que, ao entender o que aconteceu em anos de Vênus anteriores, como 2017, 2010, 2003, 96, 89, 75, 68 e, por aí fora, nós poderemos ter, já, uma ideia de quais poderão ser os temas do ano 2024. Claro que, também, um pouquinho de energia da Lua. Já vou explicar, um bocadinho, como é que se chega à corrigência da Lua. Que, como os anos 2019, 2012, 2005, 98, terão, também, aqui, alguma tónica neste novo ano 2024. Então, o que é que aconteceu nestes anos de 2017? Se bem se recordam, o tema do ano foi o escândalo sexual, ou melhor, o movimento MeToo, de maior expressão das mulheres em relação aos abusos que tinham sido sujeitas, e que, podemos dizer, que é algo completamente venusiano. 2010 foi um ano, também, da revolução da Primavera Árabe. Então, os anos de Vênus, muitas vezes, são anos bastante revolucionários, em que há fins de regimes. 2003, também houve um fim de regime. Um fim de regime, neste caso, de Saddam Hussein. 89, houve também fins de regimes, neste caso, queda do muro de Berlim. 75, fins de regimes, por exemplo, colónias africanas portuguesas, que deixaram de ser colónias e passaram a ser países independentes. Então, é muito comum haver mais autonomia de países, mais independência de países, ou criação de novos países, com anos de Vênus. É esse o padrão. Então, não só é esse, como outros temas, mas vamos só recapitular um pouco esta conexão entre o regente do ano e os temas do ano. Já agora, o elemento dominante, também podes encontrar, vendo quais é que são os elementos onde há trânsitos dos planetas mais importantes, em particular, o planeta Saturno. Então, por exemplo, o 2016 foi um ano de sol-fogo e o tema do ano foi Brexit, que é um tema da autonomia e independência. Também é um tema muito solar. E a eleição de Donald Trump, que é uma figura completamente de sol-fogo. Basta olhar para a figura física dele e para o cabelo e para a atitude. Depois tivemos, de facto, em 2017, um ano de Vênus de fogo. O elemento dominante também era fogo, o planeta Vênus. O filme do ano foi Wonder Woman, só para terem uma noção. E o tema do ano foi o escândalo Me Too, ou o movimento Me Too, de afirmação do poder das mulheres perante abusos sexuais de homens de poder. E este tema pode voltar em 2024, como já estamos a ver, por exemplo, com a libertação da lista daquelas pessoas associadas ao escândalo Jeffrey Epstein, de, digamos, festas e orgias pedófilos e com tráfico de crianças e de mulheres. Então, este tema pode ter outra expressão ainda maior em 2024, precisamente pelo contexto que já está a acontecer à entrada de um ano de Vênus, sabendo nós que o ano de Vênus oficialmente se sente, começa a 21 de março de 2024, mas já se sente três meses antes. 2018, Mercúrio Terra, o filme do ano de um mercurial que foi Freddie Mercury e de um jornalista árabe. Portanto, Mercúrio também tem muito a ver com os jornalistas e terra, debaixo da terra, as crianças resgatadas tailandesas debaixo da terra. 2019, tema da Lua Terra, e a Lua é o povo e as crianças, e o tema do ano e a personalidade do ano foi Greta Thunberg, e as manifestações e protestos a favor de alterações nas políticas ecológicas para a salvação, entre aspas, do planeta. Então, Lua Terra, preocupação com a Mãe Terra. 2020, que todos os astrólogos diziam que era o ano do Sol, portanto ia ser um ano muito luminoso e espetacular, enquanto outros, raros, entre eu incluído, dissemos que era o ano de Saturno Terra, portanto um ano bastante mais pesado do que o normal, e ficámos todos em terra com a pandemia, e foi um ano de peste, que é uma peste ou pestilência, que é um tema típico de Saturno. Os temas de doenças e calamidades são temas típicos de Saturno. Em 2021 já houve uma abertura maior das fronteiras, com a chegada das vacinas, e com a eleição da personalidade do ano, Elon Musk, e houve um grande crescimento, um grande boom tecnológico em 2021, e financeiro. Em 2022, um ano de Marte, de ar em Gémeos, sendo Gémeos um planeta de divisões e de irmãos. Marte, mais uma vez, a tendência para ser um ano de guerra, o tema foi crise energética e guerra da Ucrânia, e também financeiramente não foi bom, como acontece, na maioria dos ciclos de Marte. em 2023 tivemos um ano do sol corrigido por Marte, como tive a ocasião de comentar em diversos eventos, e os temas do ano, pelo lado solar, ou seja, de surgimento de líderes com algum carisma, ou de políticos com algum carisma. Temos, por exemplo, a eleição de uma figura solar ex-futebolista, ex-cantor, e com uma expressão muito leónica, em termos do cabelo, e da voz e das ideias, que é o argentino Javier Milley, mas também tivemos muito maior notoriedade do candidato presidencial americano Robert Kennedy Jr., que para além de ter uma forma mental acima do normal para candidato americano, ou seja, com um grande conhecimento de vários dossiers e assuntos, alia isso a uma condição física também não normal para quem já tem 70 anos, e a uma atitude de quebra com os dois partidos tradicionais conservadores e republicanos e democratas ao assumir uma candidatura independente, que é algo bastante solar. Tivemos também uma coroação de um rei, Carlos III, e uma coroação em algo também muito solar, e depois, pela vertente de Plutão em Aquário, já a fazer-se notar a abertura do chat GPT, que foi também uma grande notícia, uma grande novidade, muito mais pessoas começaram a usar a inteligência artificial, e obviamente a corrigência de Marte, como tive a ocasião de referir antes do ano começar, que teria a maior expressão em outubro de 2023, quando Marte passasse a cauda do dragão, tivemos o início da guerra Israel-Palestina, ou o reativar do conflito Israel-Palestina, com contornos muito graves, portanto, e tínhamos referido isso antes de acontecer, por quem me acompanha nas redes sociais e através destes métodos. Então, 2024, nós poderemos ver como a atmosfera, que temas, possibilidade de mais pressão do povo, power to the people, também é verdade que em anos da Lua e de Vênus há uma tendência para nós entrarmos em mais empatia com os povos que sofrem, que podem ser africanos, asiáticos, outros, então pode haver também uma maior divulgação dos grandes problemas humanitários que temos pela frente. Também é verdade as eleições, já falarei sobre isso, quebras de divisões, fins de conflitos, fins de regimes e expressão da arte e do feminino e da mulher e dos temas sexuais ou de escândalos sexuais. Já agora em Portugal, não sei se recordam, o ano de maior intensidade do escândalo Casa Pia foi 2003, foi um ano de Vênus e o ano em que foi dado o desfecho e a finalização desse processo na justiça foi 2010, que foi outro ano de Vênus. Então é relativamente comum que os temas de Vênus tragam temas de sexualidade e do feminino. Agora, o que já aconteceu e vamos só recapitular algumas eventos, como por exemplo aqui os 40 anos, a independência de Angola, a independência da Índia também no ano de Vênus, o movimento mito, independência ou o movimento pró-independentista da Catalunha e muitos outros eventos, como a fim da guerra de Saigão, fim do regime de Iraque, Primavera Árabe, tudo movimentos politicamente muito ativos, mas de mudança forte. Ou seja, é comum ver fins de regimes totalitários e ditaduras, independências de nações, fins de guerras, será que isto pode querer dizer que há um fim à vista para a guerra da Ucrânia ou mesmo da guerra do conflito israel a Palestina? Será que sim? Mais protestos pela democracia, mais manifestações de estudantes, expansão económica e tratados, mais relevância da arte, da música, mulheres, temas de sexualidade e temas de pessoas jovens na ribalta. Portanto, esta tonalidade dos anos de Vênus pode voltar a repetir-se em 2024. Em 2024. Mas também os temas da Lua, que são os tais discursos de paz e democracia e eleições, votos, notícias de casamentos, de famílias, mais visibilidade de temas de fome ou desastres naturais e para continentes como África e como China, sobretudo porque será água também ou Sudeste Asiático um tema dominante e importante. Ok? Então, o que é que nós sabemos já que vai acontecer para o ano enquanto eventos que estão previstos no calendário. Para já, é interessante, não estava prevista a eleição em Portugal. As eleições em Portugal não estavam previstas e é curioso ter sido no ano corrigido por Marte em que houve o fim de um governo inesperadamente e a marcação de eleições para o dia 10 de Março de 2024 que já é entrada da Ano de Vênus e corrigido pela Lua que são anos típicos de eleições. Então, só para nós vermos como é que esta geometria e linguagem sagrada da Astrologia e dos Arquéticos que parece às vezes um pouco absurda de tão simples mas depois se manifesta realmente em assuntos mundiais muito diretos. Muito diretos. E muito obrigado a todos os que já estão aqui a fazer perguntas. Vão fazer perguntas que eu irei responder no fim às vossas perguntas e vamos a isso. Então, para dizer que já estão previstas as eleições em Portugal eu não sei o desfecho muito honestamente mas sei que é uma lua nova em peixes no dia das eleições então é normal que surja um governo novo mas em que haja coligações de três partidos. Porquê? Porque o peixes é um signo fértil é um signo triplo e como já sabemos há muita dispersão eleitoral então é verdade que existe uma tendência mais de direita nesta fase em termos de política mundial mas pode na mesma vencer a esquerda. agora como é como se é um signo triplo ou do bicorpóreo no mínimo uma coligação será o que faz sentido mas com uma composição diferente mas vamos ver se sim ou não ou se alguém consegue a maioria absoluta a partida será extremamente difícil que isso acontecesse. Em qualquer caso como podem ver nós temos eleições europeias de 6 a 9 de junho 6 a 9 de junho eleições europeias eleições entre aspas na Rússia em março e abril temos também as eleições presidenciais americanas então duas das maiores potências mundiais que são a União Europeia e Estados Unidos vão a votos em ano corrigido pela lua outros dois acontecimentos de alguma algum interesse campeonato da Europa de futebol que dá sempre muita que as pessoas estão sempre muito em cima 14 de junho a 14 de julho e o halvening da bitcoin que também acontecerá em abril e que é um acontecimento só de 4 em 4 anos e que também poderá ser mais falado então isto são eventos que já estão previstos e como nós estamos a ver se enquadram bastante bem com a temática de Vênus com a regência da lua lua o astro mais associado a eleições e votos populares então como podemos ver é um ano mais teoricamente democrático ou em que se pede que haja mais afirmação do povo do povo comum e esta é uma indicação que eu deixo às pessoas que estão a ouvir por favor votem por favor vão votar seja nas eleições em Portugal ou para a Europa mas por favor votem se de preferência falem também e discutam temas políticos nacionais nas redes sociais vão mesmo a listar-se nos partidos se for o caso vão mesmo aos debates dos partidos porque um dos problemas da nossa sociedade e esse problema está na minha opinião a chegar a um ponto de gravidade enorme é que as pessoas estão divorciadas da política e acham que a política não é nada com eles e que não interessa para nada e como dizia Platão se nós nos desinteressarmos da política nós arriscamos a ser governados por inferiores por seres de nível cultural académico e ético inferior a nós se nós nos divorciarmos da política então o meu repte um dos reptes que eu mais lanço independentemente do teu signo de acreditares em astrologia ou não pá por favor lembra-te da importância de tu votares e do direito que tens de te manifestares sabendo nós que estamos a viver esta descentralização de poderes que eu já vou referir com mais detalhe que eu já vou referir com mais detalhe para a Europa o mapa para a Europa não é muito diferente do mapa para Portugal Saturno não está mal colocado que é o regente aqui do mapa mas porque é que dizemos que é corrigido pela Lua isto é uma técnica digamos assim que eu gosto de seguir na qual o astro com ângulo mais exato ao Sol na entrada da Primavera que é o novo ano astrológico é o corrigente e neste caso é a Lua em Leão já vou explicar a simbologia da Lua em Leão ok para os Estados Unidos o mapa é semelhante mas com regência de escorpião é um bocadinho mais tenso porque temos Marta aqui em Golar no fundo do céu o que quer dizer que há ainda mais crispação nos Estados Unidos portanto ainda mais tensão ideológica e política e também se pede ainda mais que o povo se mobilize para agir neste ano em qualquer caso eu quero só gemioçar um pouco mais este padrão destes temas de 2024 que vão surgir então o tema de Plutão neste mapa nós temos a Lua em oposição a Plutão ou seja do mapa do ano novo astrológico início da primavera nós temos uma configuração muito interessante e que acaba por representar muitos dos temas deste novo ano então temos a Lua em Leão oposta a Plutão em Aquário Plutão em Aquário nós já vimos que tem a ver com no fundo pela positiva aceleração da tecnologia digital ou seja aceleração do mundo digital do mundo virtual seja através da web 3D tecnologia blockchain drones inteligência artificial robôs e muitas outras dinâmicas que têm muito a ver com a expressão da tecnologia por outro lado tem a ver com os temas lá está da força da individualidade versus a força da corporação as corporações mais tradicionalistas podemos associar a Capricórnio de onde Plutão está a sair e digamos assim as associações mais livres e independentes onde há a força do indivíduo com a energia do Aquário então o que nós estamos a viver já por exemplo em termos da informação é haver mais pressão ou melhor as grandes corporações mediáticas estão a perder fogo os canais de televisão estão a perder energia e a perder importância para os canais independentes da internet ok então a internet vai revolucionar o poder político está a revolucionar o poder político Plutão e Aquário também tem a ver com a mobilização social através das redes sociais e da internet então temos a descentralização a nível da informação mas também a nível financeiro porque com a entrada e o nascimento das moedas digitais como a Bitcoin que é descentralizada por definição e por desenho não há propriamente uma entidade federal ou governativa a controlar uma moeda ou seja já não há um poder corporativo associado a uma moeda há um poder do povo associado a moeda e mais descentralizado então estamos a assistir descentralização em diversos setores no setor mediático ou seja da informação e da comunicação temos por exemplo pessoas ex pessoas jornalistas com grandes programas em cadeias de cadeias de televisão americanas que saíram das cadeias de televisão e estão a fazer os seus próprios canais independentes por exemplo no Twitter e a ter mais visibilidade e impacto do que nunca do que em canais corporativos e temos canais independentes inclusive como o podcast do Joe Rogan ou mesmo do Russell Brand a terem mais repercussão em termos de redes sociais do que os próprios canais notícias oficiais CNN e etc etc então nós estamos a viver esta questão do individual verso coletivo esta dinâmica tanto em termos da informação quanto em termos financeiros e este ano é um ano crucial também para as criptomoedas para a sua adoção institucional e também em termos educativos que as pessoas estão cada vez mais a procurar escolas independentes para além das escolas públicas nas quais já não se revêm nas temáticas em curso e nas políticas educativas em curso e também nas questões de ideologia de género que estão a ser muito exacerbadas hoje em dia e até mesmo no plano da saúde as pessoas estão a procurar mais saúde alternativa do que saúde convencional ou do que medicina convencional então em diversos planos nós estamos a assistir a uma certa maior força do alternativo verso o tradicional o alternativo é mais o aquário e o tradicional é mais o capricórnio e em diversos planos em descentralização e não em centralização também vemos isso acontecer com a migração das pessoas para das cidades para o campo então este é um ponto importante mas também o lado negro de Plutão em aquário e o lado negro de Plutão em aquário é a corrupção através das grandes empresas tecnológicas ou a censura através de grandes empresas tecnológicas como a própria Facebook meta o alfabeto Google então a população já percebeu que é filtrado o nível de conhecimento e de informação que lhes chega e que estas empresas tiveram um papel muito determinante na censura da informação tanto na pandemia como em eleições e que por trás disso está também o papel de supostas organizações não governamentais como a Organização Mundial de Saúde ou o Fórum Económico Mundial que serviram no fundo de instrumentos de corrupção para bilionários e outro tipo de entidades individuais que manipularam esses mesmos órgãos e instituições para fazer lobbying político e para conduzir a economia a seu belo prazer então a população já está mais consciente de que personalidades como por exemplo Bill Gates ou George Soros tiveram uma influência desmesurada nestas grandes instituições supostamente transnacionais a ponto de corromperem muitas das políticas que aconteceram dentro dos Estados e particularmente durante a pandemia mas mesmo fora da pandemia então está a haver um pouco mais noção deste conflito desta oposição entre a Lua o povo verso o poder e a corrupção de Plutão em Aquário sendo uma Lua em Leão é normal que haja que o povo reclame mais soberania mais independência e uma noção mais afirmativa das identidades nacionais já agora nos anos recentes o único outro ano em que a Lua esteve em Leão no ingresso do Sol em Carneiro foi em 2016 ano em que houve a eleição de Donald Trump então é como se o povo estivesse a pedir líderes é como se o povo estivesse a pedir heróis e como se o povo estivesse a pedir políticos que sejam a favor da autonomia e da independência e da soberania das nações por contraste com a corrupção política internacional através de grandes instituições como a própria União Europeia ou como estas outras supostas organizações não-governamentais que no fundo são expressão ou melhor são instrumentalizadas por interesses privados então para além destes temas há outro tema aqui muito premente em 2024 que já se tem vindo a crescer ao longo de 2023 muito associado a Saturno em Peixe que é este dilema entre como é que nós conseguimos viver a solidariedade e a tolerância de uma forma não exagerada por exemplo em relação às migrações e aos refugiados então o que tem acontecido em alguns países como por exemplo Itália Alemanha França Estados Unidos é uma abertura descontrolada das fronteiras e da imigração ilegal a ponto de se gerar sérias dúvidas sobre a segurança nacional dos países a ponto de se gerar sérias dúvidas sobre o potencial futuro e a curto prazo da segurança dos próprios países então cada vez mais povos estão a achar que este é um tema relevante o tema de ser importante haver mais legalidade e mais controle nas fronteiras e não uma abertura descontrolada para chegar a milhares e milhares e milhares de pessoas de toda a parte do mundo sem qualquer controle em filtro e em particular nos Estados Unidos isso está a ser mais intenso do que nunca e a gerar muitas muitas preocupações então tanto na Europa o tema dos nacionalismos versus a fusão de culturas e o excesso de imigração e de entrada de refugiados será certamente um tema relevante e um tema das eleições que será bastante falado e que dominará também certamente o novo ano a ponto de haver crises institucionais e grandes clivagens e grandes grandualidades já vamos ver quando é que isso poderá acontecer mas para já este enquadramento ajuda a explicar bastante sobre quais é que poderão ser temas políticos importantes durante o ano 2024 para além de poder haver de facto mais escândalos sexuais ou revelações nesses âmbitos por exemplo por via do escândalo Epstein que já está a fazer correr muita tinta então olhando com mais detalhe para os trânsitos e para algumas datas e obrigado a todos os que estão aqui já em direto e os que estão depois de estar gravado este vídeo e vão dizendo o que é que estão a achar os que estão já ao vivo vão dizer o que é que estão a achar até agora se faz sentido ou não faz sentido então algumas datas importantes deste novo ano 20 de janeiro Plutão reentra em aquário já entrou uma vez a primeira vez que entrou foi em março de 2023 reentrará em aquário em 20 de janeiro mas com uma particularidade e essa particularidade é o facto de essa entrada em aquário acontecer com o sol conjunto a Plutão ou seja na mesma altura em que o sol entra em aquário entra Plutão em aquário no dia 20 de janeiro e normalmente ou em termos arquetípicos o potencial desta entrada é muito superior ao do ano passado ou seja como se todos estes temas de Plutão em aquário como o uso de inteligência artificial isso e dilemas éticos que ela pode trazer aceleração do mundo digital aceleração das criptomoedas e de outros assuntos aquarianos e da descentralização todos estes fenómenos de certa forma como uma bomba que é o que uma combustão representa uma combustão é uma espécie de bomba energética e neste caso metaforicamente é como se pedisse uma uma catarse e uma e uma mini revolução tecnológica particularmente com este ingresso de Plutão em aquário outro grande evento deste ano é o eclipse solar em Carneiro regido por Marte conjunto a Saturno em Peixes ou seja 8 temos o eclipse solar em Carneiro dia 10 temos a conjunção exata Marte a Saturno a 14 graus de Peixes enquanto o eclipse é a 19 para 20 graus de Carneiro e eu diria que há aqui 2 2 regiões do globo que serão mais tocadas por este evento que terá uma dinâmica de 1 ano pelo menos e 2 meses a 3 antes a 1 ano depois portanto apesar de acontecer em Abril as repercussões deste evento deste efeméride pode-se sentir 2 meses antes a 1 ano depois ou até um pouco mais de 1 ano depois 1 ano e meio depois estamos a falar até fim de 2025 que este eclipse pode trazer temas e que temas são estes já agora vai ser visível na costa leste dos Estados Unidos num signo de fogo e os signos de fogo regem os países de provos com dominância branca então é uma das regiões onde este eclipse mais irá ter impacto certamente serão os Estados Unidos certamente serão os Estados Unidos por ser visível e à altura em que se poderá manifestar mais intensamente este eclipse que devo dizer para os Estados Unidos é bastante negativo ou bastante nefasto poderá ser a terceira parte do eclipse e a terceira parte de validação do eclipse não é ainda em 2024 mas é em 2025 perto da primavera então é como se isto fosse uma espécie de ticking bomb ou bomba relógio vamos dizer assim que está já em curso mas que se poderá manifestar com mais clareza na primavera ou sim perto da primavera inverno-primavera de 2025 e que tem a ver com estes temas de crises internas nos Estados Unidos e dos problemas dos imigrantes e do controle das fronteiras muito certamente terá a ver com estes temas com poder haver mais caos e mais choques internos por causa desta abertura excessiva de fronteiras a outra região maior onde eu acho que este eclipse pode estar muito associado é a zona do sudeste asiático nomeadamente Taiwan Hong Kong China Indonésia porquê? porque a conjunção de Marte a Saturno ascende nessa região ou seja no momento em que temos a conjunção exata de Marte a Saturno está a ascender no horizonte dessa está a ascender no horizonte dessa região atendendo que é uma região insular Taiwan e mesmo Hong Kong é possível que haja mais protestos ou até mesmo problemas militares nesta zona do globo durante este ano e no próximo ano mas se isso acontecer já se começará a notar semanas antes ou mesmo no mês de Abril já se poderá começar a notar se isso acontecer já agora quero também só recapitular que em 2022 nós tivemos a conjunção de Marte a Saturno em Aquário a ascender na zona este da Ucrânia e sobre a linha de Moscovo então Saturno em Aquário já tem a ver muito com os povos de países de leste frios como a Rússia Saturno em Aquário tivemos a guerra Rússia e Ucrânia que são povos aquarianos neste sentido do frio e da neve Israel sendo o país de Jesus onde nasceu Jesus e de Jerusalém um dos signos dominantes de Israel é peixes e com Saturno em peixes tivemos o conflito exacerbado Palestina e Israel e naturalmente quando Saturno estiver em Carneiro e fizer a conjunção a Marte que já será em 2026 essa conjunção poderá exacerbar conflitos mas mais em países de povos brancos germânicos ingleses anglo-saxónicos ok mas só para dizer que para fazer notar a ligação das peças como é que se nota geopoliticamente esta relação de Saturno com Marte e com o signo onde Saturno transita então outra questão que me perguntam é este evento também único que é a conjunção de Jupiter a Urano que acontece salvo erro de 13 em 13 anos salvo erro de 13 em 13 anos que é uma conjunção à partida liberal futurista liberal futurista aberta progressista tecnológica então é à partida uma conjunção que configura apesar de ser num mês fraco ou difícil em termos coletivos pela lua nova eclipsada ou pelo sol eclipsado na lua nova é um mês à partida também de oportunidades grandes e aqui sim eu acho que vai haver muita expressão do povo e ao mesmo tempo se notarão mais rapidamente os tais desenvolvimentos tecnológicos sendo em touro é discutível se podem estar associados às aplicações financeiras ou às criptomoedas ou aos bens de primeira necessidade como como tecnologias agrícolas ou tecnologias na agricultura em qualquer caso é uma configuração liberal e progressista e futurista e das mais positivas do ano porque normalmente são anos mais revolucionários no bom sentido quando existem conjunções de Júpiter o ano e em que há de facto muita inovação em curso então teoricamente esta assinatura do ano é uma componente também positiva do ano ok não é num signo forte nem do Urano nem de Júpiter o que acaba por limitar um pouco esse potencial mas é positivo na mesma e que já em maio que eu considero um mês em termos de ambiente coletivo bastante positivo temos Marte a passar a cabeça do dragão em carneiro e normalmente quando Marte cruza a cauda como aconteceu em outubro de 2023 há uma tendência nefasta no mundo e o que aconteceu foi a invasão ou o problema de Gaza quando a última vez que Marte passou na cauda mas quando Marte passa na cabeça do dragão normalmente há soluções políticas normalmente há soluções ou sente-se um ambiente de maior esperança então o mês de maio por diversas razões conjunção de Júpiter a Vênus Júpiter a chegar a conjunção com o Sol Marte a passar a cabeça do dragão uma lunação e eclipses aqui associados é um mês que pode ser tanto de mais manifestação popular como pode ser um mês de esperança e de renovação pode ser um mês de fim de conflitos ou de notícias em que se perceba que há conflitos que vão acabar poderá ser da Ucrânia não sei mas há aqui uma sensação de esperança forte que pode estar associada tanto à economia como à política e que pode ter a ver com bons momentos ou boas notícias ou bons desenvolvimentos políticos que são precedidos por um momento de grande angústia ou de maior tensão em Abril ok então isto são outras notícias importantes bem como Júpiter entrar em gêmeos então Júpiter entrar em gêmeos é importante perceber qual é que é o impacto de Júpiter em termos mundiais então vou dar um exemplo para ser um bocadinho mais óbvio sobre o que é que se passa quando tivemos Júpiter em Carneiro Júpiter inflaciona as coisas ou seja exponencia e exagera quando Júpiter transitou em Carneiro em 2022 nós tivemos aumentado o preço da energia preço da energia e começou a guerra na Ucrânia nessa altura quando Júpiter agora entrou em Touro ainda está em Touro nós tivemos uma inflação exagero do preço das comidas das necessidades básicas e dos juros porque os juros o custo do dinheiro é uma coisa que é muito jupiteriana que chegou a um pico exatamente no momento em que Júpiter esteve em oposição ao Sol ou seja Júpiter mais luminoso Júpiter mais luminoso nessa altura então foi o pico das subidas dos juros é normal que a partir de Maio os juros comecem a descer não muito intensamente mas a ponto de dar esperança e alento à economia com Júpiter a entrar em gêmeos o que é que nós podemos esperar que inflacione ou que se possa expandir ou que fique mais caro bom há várias hipóteses preço das portagens é uma hipótese maior valorização dos meios de comunicação é outra hipótese custos das chamadas telefónicas e da internet é outra hipótese mais tudo o que tem a ver com tecnologias um pouco mais caro ou dos próprios automóveis também pode ser uma hipótese em qualquer caso eu penso que será mais pela atitude de foco de foco nos temas de comunicação e de imprensa e de redes sociais ou seja haverá com certeza mais aceleração da difusão de informação pelas redes sociais e a ponto de em agosto chegarmos a um momento bastante tenso do ano que é a quadratura de Saturno a Júpiter e Marte em gêmeos que marca uma fase mais atribulada de divisão política crise institucional e confusão em diversas áreas e diversos países em que há aqui um certo divórcio das instituições normalmente quando Saturno e Júpiter estão tensos sendo os países das instituições os próprios países sentem-se um bocado em revolução e em crise e em divisão e em fratura então sendo signos duplos ou bicorpóreos é natural que se acentua a partir do fim do ano ou seja a partir do meio do ano quero dizer a partir do fim de agosto até fim do ano o ambiente mais incerteza mais dúvida divisão fraturas dualidade crise institucional e política as pessoas não se reverem nos partidos não se reverem e haver muitas polarizações de atitudes políticas ou seja muita dualidade e conflito então é normal que isso se manifeste sobretudo mais em termos mais do que em termos militares em termos dos discursos e obviamente que os temas dos migrantes de direita versus esquerda poderão estar aqui presentes durante sobretudo toda a segunda metade do ano mas também os temas da tal descentralização da informação para independentes versus corporações então é normal que haja aqui eventualmente até bancarrotas de grupos mediáticos ou de cadeias televisivas devido ao facto de Marte cruzar a conjunção com Júpiter então vai haver aqui muito possivelmente algumas crises financeiras associadas a grupos mediáticos a grupos mediáticos ok estou aqui a ver os vossos comentários aqui os vossos comentários vamos continuar então para dizer que 2 de setembro o Plutão reentra em Capricórnio o que acentua um pouco este tema do conservadorismo versus mundo futuro ou muito futurista Vênus e Marte atravessam entre outubro e início de novembro posições débeis e são os regentes desses meses o que quer dizer que Marte em Caranguejo Vênus em Escorpião que aqui a atmosfera não é necessariamente uma atmosfera muito eufórica ou positiva é uma atmosfera mais de desagregação e de desilusão à partida politicamente e portanto de alguma incerteza e confusão não se esqueçam que dia 5 de novembro são as eleições americanas então isto pode também estar associado aqui à expectativa em torno das eleições americanas depois Plutão entra definitivamente em Aquário a 19 de novembro eu quero recordar que Plutão em Aquário a última vez que Plutão entrou em Aquário nós tivemos diversas revoluções tivemos a revolução americana ou seja a independência dos Estados Unidos tivemos a revolução francesa e tivemos a revolução industrial ou seja tivemos várias revoluções a acontecer no último trânsito Plutão em Aquário Plutão em Aquário fica em Aquário até 2044 ou seja fica em Aquário até 2044 não fica em Aquário só este ano mas o ano em que ele transita normalmente são anos em que ele muda de signo são normalmente anos de muitas mudanças sociais ou seja são anos de muitas mudanças sociais e às vezes crises em qualquer caso Plutão em Aquário vai abrir um bocadinho na minha opinião as mentalidades e provocar aqui uma reflexão ideológica profunda e obviamente haverá certamente um salto tecnológico significativo que já se vê pela questão da inteligência artificial mas que se pode ver através da adoção de veículos elétricos energia limpa poder surgir e outros desenvolvimentos importantes no final do ano Marte fica retrógrado dia 7 de Dezembro em Leão de dois em dois anos Marte fica retrógrado mas nos anos em que Marte fica retrógrado digamos que há uma atmosfera mais desafiante no ar ou seja uma atmosfera mais bélica no ar do que nos anos ou de crise do que nos anos em que Marte não está retrógrado aqui mais uma vez Marte em Leão a afirmação do eu já agora só como curiosidade não sendo isto de maneira nenhuma uma previsão para as eleições americanas mas teoricamente sendo Trump um geminiano com sol a 22 graus de gêmeos e estacionando Júpiter perto desse grau de gêmeos no final do ano é um indicador favorável para a popularidade desse candidato e o próprio facto de Marte ficar retrógrado em Leão e tendo ele Marte em Leão Natal Marte entrar em Leão no dia das eleições pelo menos pode significar que que os americanos vão querer um candidato com uma presença carismática e forte com uma presença carismática e forte poderá ser Trump ou não mas terá que ter um carisma leonino ou seja de expressão de caráter sabendo nós também que em anos de Vênus normalmente há mulheres que se destacam por alguma razão em anos de Vênus e da Lua na política então mesmo nas eleições europeias ou mesmo nacionais pode haver um bocadinho mais preponderância do feminino eventualmente em qualquer caso são trânsitos importantes e que marcam no fundo são aqueles que eu considero mais significativos e vamos ver agora em termos individuais para terminar o que é que isto pode querer dizer então coisas importantes se mesmo que tu não tenhas o pelotão dominante do teu mapa não tenhas energias de escorpião ou de que o pelotão é corregente estarás a viver uma transição também de foco e de energia da área do caso onde tens capricórnio para a casa ou área isto olhando para os teus mapas natais onde tens aquário então é uma sugestão que eu deixo para tu refletires onde é que tens capricórnio no teu mapa versus onde é que tens aquário porque a casa onde tens aquário vai ser chamada como nunca à tua atenção por contraponto com a casa ou área onde tens capricórnio e o mesmo estará associado à posição natal de pelotão ou seja a tua posição natal de pelotão ou seja onde ele está no momento em que tu nasceste tu perceberás em que área de vida é que esta transição de pelotão também se poderá manifestar no teu caso se o teu pelotão está na área 2 pode ser na área financeira ou se o teu pelotão está na área 10 natal pode ser na área de carreira que tu sintas esta mudança de contexto mas em geral pede-se mais abertura mental e liberalismo do que conservadorismo e rigidez de terra capricórnio pede-se mais força das tuas ideias e mais liberalismo e independência do que conservadorismo e rigidez de capricórnio isto genericamente e para todos para os aquarianos em geral que alguém está a perguntar é normal que sintam um impulso extra de força e um impulso extra de coragem e de força de vontade para fazer mudanças mais fortes e mais profundas e podem ser chamados cargos ou desafios de mais poder mas também poderão ser confrontados com a sombra que é a sombra em que medida podem ser corrompidos ou não pelas energias negativas isto pelotão é aquário com o trânsito jupiter conjunto de orano obviamente pessoas jupiterianas ou seja que têm energia de peixe e de sagitário podem sentir uma energia mais liberta e mais autónoma também e particularmente as pessoas que têm energias no grau 21 e 22 de touro poderão sentir uma também ter oportunidades como nunca para fazerem uma remodelação de vida com muito mais esperança e felicidade e liberdade ok obviamente quem tem sigmos fixos em quadratura ou mesmo em oposição nomeadamente 21 graus de escorpião pode sentir algo parecido depois jupiter entrar em gémeos obviamente que pessoas com energia no fim de touro e no início de gémeos particularmente poderão ter mais oportunidades do que a média para fazerem aquilo que querem como querem ou seja é uma prenda é um reboçado é uma oportunidade mas que deve ser aproveitada não deve às vezes o problema de jupiter é que o problema de jupiter é que ele promete muito e não faz muito então o meu conselho é que vocês façam muito em vez de estar só na expectativa jupiter muitas vezes gera boas expectativas mas que nem sempre depois se manifestam em resultados reais e a minha sugestão é que vocês aproveitem as oportunidades para sobretudo as pessoas que têm energias no início de gémeos ou que nasceram no final de maio ou no sim que nasceram no final de maio ou mesmo a meio de maio ok então para viver ainda mais o vosso dom de comunicação e de sociabilidade então genericamente pede-se pela esta energia de ar mais flexibilidade e sociabilidade de todas as pessoas mais comunicação sociabilidade e flexibilidade comunicação sociabilidade e flexibilidade ok depois só aqui uma nota obviamente que quem tem esta energia de gémeos de júpiter pode-se sentir particularmente a partir do verão mais ansiedade ou mais responsabilidade nos seus desafios na vida júpiter vai estacionar a 9 graus de retrógrada 21 de gémeos então quem tem o sol a 21 de gémeos pode ser mais abençoado com esta estação de júpiter até o início de 2025 saturno vai ficar a retrógrada 29 de junho a 19 graus de peixes então quem tem 19 graus de signos mutáveis pode-se sentir até novembro desafios bastante mais exigentes e de alguma frustração ou de alguma reestruturação mais importante e 15 de novembro 12 graus e 40 Saturno vira direto o que pode ser interessante para quem tem ângulos de 12 graus de signos de água em particular para porem a sua vida muito organizada agora como sabem os trânsitos individuais dependem muito do mapa pessoal ou seja do mapa individual daí que não seja algo que eu gosto muito de fazer então eu vou só recapitular recapitular aqui muito do que falámos para vocês terem uma ideia do resumo suas considerações obrigado Cláudia bárbaras suas considerações para as implicações individuais sim senhor então eu vou só terminar com um resumo de tudo então dizendo que pelo sistema que é o mais cívico e que mais resultados tem me dado em termos de investigação ao longo dos últimos anos sim 2024 era um ano de Vênus o que traz temas de protestos por democracia visibilidade do feminino temas de sexualidade ou escândalos sexuais mais evidentes fins de guerras ou fins de conflitos fins de regimes ditatoriais e mais autonomia dos povos a quererem se manifestar por outro lado a corrigência da lua implica de facto que seja um ano de eleições e de eleições muito importantes mas também de chamada de atenção para os povos mais frágeis para os povos mais frágeis Plutão em Aquário o acentuar do poder das tecnologias em que medida que as tecnologias estão a revolucionar o mundo e a política descentralização versus centralização descentralização da informação e do jornalismo descentralização do poder financeiro descentralização do poder também em termos da educação e da saúde ok depois também Júpiter em Gêmeos temas outra vez mediáticos aqui em curso e também pela quadratura com Saturno crises institucionais e dualidades e fraturas políticas a partir de meio do ano portanto aqui há alguma confusão no ar bastante confusão e que vai dar aso possivelmente a essas mais expressão popular falámos também de Saturno em Peixe ter a ver com a questão dos migrantes e dessa temática dos refugiados e do excesso de migração descontrolada e da reação dos povos perante esse excesso vimos também a eventualidade de poder haver este eclipse de abril ser não muito positivo para os Estados Unidos mas a longo prazo com manifestações mais em 2025 e que tem a ver com estes temas que nós falámos vimos que Saturno em Peixe está muito associado ao dilema de Gaza e Israel que é um povo digamos assim pichiano em termos de origem histórica ou religiosa mas que independentemente disso pelo facto da conjunção Marte-Saturno cruzarem ou ascenderem no sudeste asiático que pode haver também mais visibilidade dos conflitos nessa zona do globo Taiwan por aí com a China por exemplo como possibilidades ok vimos também que a segunda metade do ano é bastante mais insegura e confusa mas que é um ano de esperanças de esperanças particularmente notórias entre maio e julho entre fim de abril maio e até julho que são meses possivelmente mais positivos em termos de ambiente político e económico em que pode haver inclusive a descida dos juros e também há claro que o evento desportivo do futebol mas muitos outros eventos também interessantes então por todas as razões eu acho que é um ano de esperança revolucionário mas de esperança revolucionário da esperança não é um ano de estabilidade grande é um ano de instabilidade mas também de renovação nessa instabilidade também de esperança e também de futurismo também de futurismo é um ano de confrontos é um ano ainda de conflitos mas em que se nota já um ano novo e fresco e diferente em que há muita verdade também a vir à tona e em que há a partir da mais consciência da população então eu termino com indicação de para quem nos quer seguir em termos de dos nossos eventos podem subscrever este canal do Youtube para estarem atentos quando nós fizermos vídeos se estiverem interessados em livros ou consultas diretamente livros meus ou consultas comigo joamodeiros.com mas temos a nossa escola com outros parceiros e outros também professores para além de mim em arquétiposceia.com centro de estudos integrados de arquétipo então podem ir lá ver os cursos que temos recentemente também fizemos um curso não está aqui escrito de astrologia financeira em inglês teve muita adesão e teve muito impacto mas em qualquer caso contactem-nos se estiverem interessados em cursos em consultas se estiverem interessados em outros eventos agora vou só recapitular aqui se vejo algumas perguntas que vocês tenham muito grato pela vossa se gostaram divulguem pelos vossos amigos se acharam que fez sentido divulguem pelos vossos amigos e vão fazendo últimas questões se não houver questões muito grato também Alan muito grato também João Rodrigo Zena Martins e todas as pessoas que estão aqui presentes espero que tenham gostado vão dizendo vão partilhando o que é que acharam se tiverem alguma última pergunta ainda tenho alguns segundos em que poderei responder alguma última pergunta se entretanto surgir se não eu quero novamente dizer que estou muito grato pela oportunidade de poder falar daquilo que eu mais gosto recordo que recordo que estes dados é o fruto de anos de investigação é o fruto de anos de investigação não é propriamente uma coisa que eu acho sem qualquer justificação técnica é o resultado de décadas de investigação da astrologia mundial e que apresente o melhor que sei esperando poder ser útil e poder dar aqui um contributo positivo então vão aparecendo aqui nos vídeos vão aparecendo nas redes sociais vão aparecendo vão contactando por e-mail estaremos aqui para vos receber e ajudar e contribuir naquilo que podemos então muito grato a todos muito grato a todos e até breve